Música 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 A gente vai te ver se ela não quer ficar. Dê no pessoal já está aqui! Eu não vou te ver se ela desvastar. Eu não sou bom. Eu não sou bom. Eu não sou bom. Eu não sou bom. Me manda um soblão! Me manda um soblão! Me manda um soblão! Me manda um clã! O que é a puteia? Não! Ganharia por nós! Ganharia por nós! Ganharia por nós! Obrigado. 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 A bola de casa! 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 A bola de casa!